e aí ae meninas e meninos do canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não conhece eu sou o gêmeo estou trazendo mais uma game play de ark survival evolved galera no vídeo de hoje estou trazendo uma game play de um golem aqui mano de ark é de ark eu já falei desfaça de um golem mano mas é um golem diferente velho eu vi ele aqui lembrei logo mano de vocês aí eu falei não tenho que trazer isso para o canal porque olha que lindo esse golem mano então vamos dar uma caçada aqui agora ó tem um dragãozinho ali e aí 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 que ter preso aqui caraca e aí 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 a pega mano ah olha isso velho e aí e aí e também tem fogo olha o chico nervoso hoje ele tá brigando comigo vai lá brigar junto peraí que eu vou mostrar pra ele que ainda bem assim quebrei ele mamute também então vou ficar muito né toma um tapão aí caiu caraca velho é muito forte esse soco dele deixa eu sair aqui acho que esse golem mano é daqui do gelo velho é muito irado ele velho olhar suas costas do bicho eu o bko brandona velho outro dragão ali vai pegar o dragão pegando o dragão pegando o dragão kg da praça cabra se pegar você não quer vir então dá um abraço de raio ali velho desculpa a gente nossa mona se torne o terreno dos dragão e acho que isso aqui é a cidade dos dragões não tem ouvido é rio se dá um tapão no silverman caraca o nome velho o cara foi isso eu invento assinando muito E aí, caiu fora, oi velho, tá com medo de mim mano, sai seu mambute, sai, venha cá, oi velho, não como não, tracassinhos mais fraquinhos, eu quero uma briga forte, ai, que é um bicho forte pra brigar. Eita pegada, é a mangelinha, é a mangelinha, tá, suba o meu gelo. Vamos agora, chupersul. Iiii, agora eu estou indo. Venha cá, porra não, dá um abraço. Hahaha, morreu? Nossa mano, caiu. caiu tombou feio na frente olha isso a aqueles humanos será que isso vai aguentar caraca 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 mantem-se muito com que com esse bichão que eu não sei o que é caraca toma aí ó porra esses anos são corajosos aí olha o tamanho que eles estão enfrentando caraca ele desiste não vai bater até um ano em bateu um ano já um não dois abraço duplo martelada no hook aí tá pega aí quando eu tô cheio de coisa na nossa costa fazer o bom martelada abração botão azul tem 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 morreu né para vocês o cachorrinho aqui tô tá pega mano caraca velho o nosso neto dragão o lateral também o negócio de que caiu caraca mas fica muito forte o nosso olha isso o martelada caraca velho e aquela bola ali que o dragão jogou nossa mano eu quero brigar com ele quer brigar com ele muito forte tá bom você quer gostar com então me dá um abraço também gosta também gosta que são amigos haha a pelo jeito ele é do filho também agora briga ficou muito boa e a espécie que eu e aí e isso garoto e isso garoto bom 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 é isso velho que lindo velho estragão de raio de gelo e eu tô entendendo galera caraca mas o mar que não cai velho o bicho é forte velho resistente porque é o meu tamanho se deve dar o tomão dessa que eu peguei já era não fica nem um osso velho caraca vai agora eles não vai poder de gelo uma e tá ele nossa velho e é muito forte velho eu gostei dele gostei oi 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 não grita não tá gritando então dá um braço e não abraço tomam atrapalhão tomou a tela boa uns tapim agora caraca velho este forte a gente toma a valentão porque em cima dele é isso aí se mentira é que são também tá muito pesado nossa velho o ataque também morreu então caraca velho se mexer muito forte parece que está tão forte quando a gente não fala que os humanos um abraço olhe o grupo o caraca e o bicho é eu acho que é um psicólogo o senhor bach com um esquerdo é que a unutra foi outro de checar outro um mega braço morre não vem aí não é muito forte mas não pode estar morrendo para mim um ano impossível isso eu não arrependi que eu tenho que brigar com você não arrependi caraca mano agora eu não vou desistir não mano eu não vou desistir não velho caraca velho o que vocês estão achando aí galera 3 de confio nossa velha isso não se gostou e para dar uma trabalheira arretada e esse bicho aqui parece ser imortal nunca morre e quase o século que eu tô batendo esse bicho aqui mano afu velho desisto desisto nossa mas ele não quer desistir não tem mais dragões ali embaixo e olha sacando as pedra mano olha mais dragões aqui vou arrumar uma treta nova com ele um dom os rex velho ele acho que no próximo vídeo eu vou estar atrás de um dom só gente e também fiquei preso fiquei preso ai meu ouvido eu vou parar por aqui galera esse vídeo já está muito grande galera sou o vídeo de hoje até a próxima e é ó oi 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 o